Atenção! Professores sofrem tentativa de golpe telefônico mais uma vez. O SimproDF, por meio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, volta a informar a categoria sobre a tentativa de golpes praticados contra os professores e orientadores educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. A exemplo de outras ocasiões, o sindicato recebeu mais uma denúncia de que professores em atividade e aposentados sindicalizados estão recebendo ligações telefônicas de golpistas se passando por diretores, ex-diretores e funcionários da Secretaria de Assuntos Jurídicos, trabalhistas e socioeconômicos do sindicato para extorquir dinheiro das vítimas. Os golpes continuam acontecendo, principalmente em tempo de pandemia. Orientamos que nenhum professor faça depósitos ou informe dados pessoais para números desconhecidos. O SimproDF não adota esse tipo de procedimento para que o professor possa ter acesso a ganhos financeiros oriundos de processos na justiça, tais como precatórios, ações de indenizações, entre outros. A luta para combater essa farsa é uma preocupação antiga da diretoria do sindicato, que já denunciou tudo à Polícia Civil do Distrito Federal. Dessa vez, segundo denúncias dos professores, os golpistas atuais falam nos primeiros contatos em nome de um doutor Daniel, que inclusive utiliza em sua foto do perfil a logomarca do SimproDF, solicitando em seguida um depósito em conta bancária vinculada a uma suposta pessoa com o nome de Priscila, o que na prática é um crime. Atenção! Para que o professor tenha acesso ao setor jurídico do SimproDF, disponibilizamos aqui os telefones oficiais do nosso jurídico. Qualquer número incompatível com esse que está disponibilizado, orientamos os professores a não passar nenhum tipo de informação pessoal ou dados bancários. O SimproDF está atento ao surgimento de novas denúncias e ressalta a importância dos sindicalizados desconfiarem de ligações e cartas com cobranças sobre qualquer assunto, principalmente os econômicos, e esclarece que a entidade, em momento nenhum, cobra qualquer tipo de valor monetário para administrar as causas jurídicas dos professores. Antes de passar qualquer dado pessoal, verifique se de fato está falando com o funcionário do sindicato. Ligue para o SimproDF no 3343-4200 ou 4201. Outra forma de se precaver contra falsos advogados é pedir um número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Com essa informação em mãos, é possível consultar a situação do profissional no Cadastro Nacional de Advogados, CNA. Confira abaixo algum dos números utilizados pelos criminosos para tentar aplicar golpe contra a categoria. Doutor Daniel 9-99-06-63-36 Os golpistas usam os dados abaixo para solicitar o depósito. Agência 3539-4 Conta 42.633-4 Banco do Brasil CPF 078-700-309-37 Doutora Priscila Regiana da Silva 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 Doutora Priscila Regiana da Silva